O programa do governo federal que tem como objetivo renegociar dívidas iniciou nesta semana uma nova fase, em que podem participar do Desenrola pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos ou que sejam inscritas no Cade Único. Através do Desenrola Brasil, o governo estima que aproximadamente 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas nessa nova faixa do programa. Renegociando dívidas que somadas reúnem um montante de aproximadamente 50 bilhões de reais. Com a pandemia essa inadimplência aumentou por falta de planejamento, alguns imprevistos, redução de renda, então muitas famílias acabaram por se endividar. Então com esse objetivo de diminuir os inadimplentes no Brasil e de certa forma eles terem esse poder de compra de novo e consumo, foi feito esse programa emergencial para que isso pudesse acontecer. Diminuir a inadimplência e dar o poder de compra de volta às pessoas, algumas pessoas no Brasil, com as características do plano. Para fazer a renegociação, o devedor terá que fazer uma inscrição nos canais digitais do governo e poderão ser renegociadas dívidas como água, luz, telefone e varejo, com valores de até 5 mil reais, que podem ser parcelados em até 60 vezes. A taxa de juros é de 1,99 ao mês e a parcela mínima de 50 reais. Ainda de acordo com a consultora financeira, mesmo com a renegociação das dívidas, é importante que a população faça planejamentos de suas rotinas financeiras, para que novas dívidas não voltem a deixar enrolados quem acabou de sair de uma situação complicada. O objetivo do governo, como eu já tinha falado, é o que? Dar o poder de compra novamente ao consumidor. Só que você tem que observar o que? Esse poder de compra, você já vai ter uma parcela a mais no seu orçamento, então você tem que observar se isso vai caber, para não quebrar essa negociação. Porque quando você quebra uma negociação dessa, você perde as condições, os descontos que foram dados, a condição de juros nova, que é um pouco mais baixa do que a de mercado praticado. Então é preciso se atentar para não se endividar de novo, porque você vai ter o poder de compra de novo e depois sair comprando e depois não arcar também vai dificultar o orçamento familiar. Então observar sempre isso. Vai negociar? Observa a parcela, conhece teu orçamento, para saber se aquela parcela cabe.